Olá, eu sou Nuno Castelo Branco. Enchi o depósito do meu carro com combustível errado. E agora? Todos nós, por uma razão ou outra, já quase pusemos combustível errado no carro. Se isto acontecer, será o fim do mundo? Não é. Se você tiver preenchido menos de 10% do depósito, e normalmente um depósito tem, talvez, 50 litros, e se não passar os 5 litros, coloque o resto do combustível correto e continue o caminho. Se preencheu mais do que isso, liga à sua seguradora e peça ajuda para tirar o combustível do depósito. Se encheu o gás óleo no motor a gasolina, tenha particularmente cuidado. Aquilo que nós explicamos aqui não está cientificamente comprovado. Por isso, no momento de abastecer, tenha sempre um cuidado adicional. Aqui fica mais uma dica stand virtual.